No último episódio, a gente encerrou uma seca de 10 jogos sem vencer, cara. Demos um nó tático e ganhamos do Manchester City, beleza? Agora a gente vai buscar a segunda vitória seguida contra o Burnley. Só que na Premier League a gente tá muito mal, vocês lembram, né? 14º, cara. Então o mais importante vai ser esse duelo aqui, cara. Contra o Crystal Palace pela Copa da Inglaterra, que é a nossa única chance de título na temporada. E aí, amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para o 15º episódio do Modo Carreira Sheffield. E o United no FIFA 21. E, rapaziada, no último episódio, cara, a gente também adotou a seguinte tática. Só que ela não funcionou muito bem. Então, ouvindo os inscritos, já criei uma segunda tática, que é essa aqui, né? Olha que a diferença. Essa aqui, velho, acaba jogando mais pelo meio, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas eu tenho feito. Então, talvez a gente teste essa tática aqui também nesse vídeo. Mas para esse jogo contra o Burnley, a gente vai assim, como eu tava tentando emplacar o time, beleza? Então tem três zagueiros, o O'Connor, o Baixão e o Smalley. Meio campo com o Berg, Fleck e Scherke. Tranquilo, o Cornet de um lado, o Benrama do outro, o McBrewster lá na frente. E eu tenho que lembrar de botar mais os moleques para jogar, né? Principalmente o Frank, o Lampton e o Harrington. Precisam de um empurrãozinho de tempo de jogo, senão os caras não vão evoluir muito, né? Então tem que ficar ligado nisso aí para os caras não perderem o potencial, tranquilo? O jogo contra o Burnley, esse é o time deles aí, é no Ultimate lá na Brawl Mall Lane. Simbora! E o mais curioso é que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Sheffield tá com uma dificuldade absurda para fazer gol. Aqui na série? Não, na vida real também, tá ligado? Então nesse ponto está, digamos, realista. Porque aqui também para a gente, velho, sinceramente teve uma época boa aí do McBrewster e tal, mas recentemente nos últimos episódios para sair um golzinho é lucro, né rapá? E o Burnley vem aí com o Nick Papa, o Malu, o Tarkovski, o Mi e o Peters. Tranquilo, no meio campo tem o Gudmundson, o Cork, o Brownhill e o Brady na frente, Ashley Barnes e o Jay Rodrigues, que antes da partida o FIFA mostrou que ele tá com 3 gols nos últimos 3 jogos. E da hora que esse tom avermelhado que ficou nas linhas, cara, já que tá tendo neve, né? Eu não lembro de ter isso em outros FIFAs e eu acho que é uma mudança bem-vinda. Pra facilitar, poderia ter mudado a cor da bola também automaticamente, né? Eu esqueci, mas enfim, tá valendo aí, rapaziada, se embora. Ó, cadê aquele cornê lá? Quando eu botei o cornê naquela posição, vocês lembram, velho? Os primeiros jogos dele meteu 4 gols em 2 jogos, né? Foi uma parada louca, mas depois ele deu uma sumida, velho. Cara, tem uns caras muito livres na área. Olha o gol dos malucão! Eu não sei como é que o Ramsey o defendeu. Eu acho que ele não defendeu. A bola bateu nele, né? Que são coisas bem diferentes. Tu fica parado, a bola bate em ti. Dá pra chamar de defesa? Eu não sei. Chegou o malucão ali e botou. Tira! Mano, que loucura aquilo, cara. Cara, olha a habilidade, a técnica do Ramsey deu pra fazer essa defesa, velho. Olha. Meu Deus, que craque goleiro, cara. Vamos o cornê. Puxa, agora foi. Linda a bola. Vamos o cornêzão. Caprichou muito mal o cruzamento. Meu Deus do céu, mas tá rolando uma pressãozinha aqui, ó. Vamos que vamos. Vamos chamar alguém ali, beirama. Já tabela, botou no Sherk. O Sherk chega, tabelou. McBurnie. Sherk na linha de fundo, botou. Gol do Sheffield United! Esse é o Sheffield que a gente tava começando a gostar naquela época que o McBruster tava voando, mano. E agora todos eles participaram, cara. Acho que o McBurnie que faz o passe e bota o Sherk com condições de só rolar pro Brewster, dar aquele totózinho, aquela empurradinha, aquele tapinha pra completar a jogada. Cara, que belíssima troca de passes, cara. A defesa dos caras ficou ali moscando, não sabia o que fazer. E o Brewster, se eu não tô enganado, cara, foi ele que marcou os últimos três gols da equipe, né? Nada mal, véi. Caraca, velho. Mas que golaço absurdo, mano. E é comemoração, né? É a primeira vez que eu vejo essa comemoração. É nova no fio 21. Nossa! O meu zagueiro era o Smalling. Deu o carrinho, tava com neve, né? A neve, vocês estão ligados, mano? Do gramado assim, ó. Ela escorrega. O cara foi escorregando cinco metros pra frente lá e o malucão soltou o tirambaço aí. Nem sei quem é, velho. Ashley Barnes. Olha, velho. 11 gols na Premier League. Mesmo número do Brewster, né, cara? Olha o Fleck. Foi, foi. Já passa aqui, ô McBurnie. Por gentileza. Na real, passou quem? Passou o Sherk. Mano, chama esse cara pra dançar. Foi. Chama mais uma vez. Boa, Sherk. Protegeu bonito. Cara, eu tenho a impressão, às vezes, que o Sherk vai ser absurdo na nossa série. Só que ele não tá pronto ainda, sacou? Ele é muito bom, mas se tivesse um meia melhorzinho, acho que funcionaria melhor, cara. Eu vou tentar o Schillager aqui, galera. Vamos testar ele ali naquela posição, beleza? Ou o Harrington. Só que o Harrington tá muito pra trás. Tá com 15 pontos de overall pra trás, né, mano? Aí é meio forçação de barra. Olha o Berg. Olha esse carrinho. Que coisa... É uma obra de arte isso que ele fez ali, cara. Brio, você já chegou, pedalou. O maluco correu pro lado errado. Passa aqui todo mundo, velho. Vamos! Não, cara! Não foi assim que eu pedi pra passar, velho. Eu queria que ele botasse por cima, né? Obviamente, tá no pé do cara, maluco. Que jogo louco, velho. Olha o zagueirão baixando. Opa! Passou, mano. Olha que passe monstruoso dele pro Brewster! Gol! No Sheffield United! Brewster, mais uma vez. Os últimos quatro gols, quatro patadas dele. E quem arrumou a parada toda foi o zagueirão baixando, mano. Ele perdeu o primeiro. Achei que não ia dar certo. Ele continuou. Bateu pro Brewster uma enfiada de bola caprichadíssima, velho. E o Brewster chegou fuzilando. Décimo segundo gol dele na Premier League. Se continuar assim, o garoto vai acabar, mano. E como artilheiro, né? Ou perto ali, pelo menos. Cara, tá muito brabo, hein, velho. Espero que ele vingue assim na vida real também. Olha o McBurn no fleck. Abriu no berg. Tem alguém muito livre. É o Benirama. Passa, meu filho. Passa puxando pra dentro já, velho. Chega o Benirama. Vai no cruzamento. Alguém tá livre no segundo pau. Agora finalizou mal, mas tá com a moral. Então, não tem problema. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus. O berg tá top demais. Pro Brewster. Pra mandar. O hat-trick. Atravindo, creio, velho. Que injustiça, cara. Não. Não, rapaziada. Não, não, não. Baixão. Bem demais. Melhor zagueiro do jogo hoje disparado. Olha o Schlager. Meteu aqui no meio. Se meteu na frente. É o McBurn. Na cara do Gulpina, velho. Ele tá muito merecendo dele, rapaziada. Ele faz um trabalho silencioso muito bom ali de pivô, arma jogada, participa, sai da área, tá ligado? Final de jogo. A gente encaixa então a nossa segunda vitória consecutiva. O que parece um milagre depois de ficar dez jogos sem vencer na Premier League. Todo mundo de toquinha porque tava nevando, né? Um belo clima maravilhoso para a brilhança do Brewster. O Matondo nem tocou na bola. O Harrington muito menos. Esse primeiro gol foi uma belezura, cara. Sinceramente, né? Aquele tic-tac clássico que o cara sai na cara do gol. A defesa nem entende como que aconteceu, tá ligado? Se liga, uma bela partida. O Brewster, o craque do jogo. Nota 9.1. Parabéns, meu brother. Assistências aí do próprio Scherke, né? E do zagueirão Bachan. Que jogou muito também. Quanto é que foi a nota dele? 7.8. Jogou muito, velho. Baixou no Bachan. O espírito dos caras é tipo o Van Dijk, que é zagueiro que passa bem, manjou. Foi uma atuação extra... Extra... Nossa, velho. Extraordinária não existe, né? Mas vocês entenderam, velho. Foi realmente impressionante. Extraordinária. Cara, não foi fácil não, mas ganhamos. Ganhamos, valeu. Então, galera, subimos para 13º ali. 33 pontos, né? Até o nono lugar, mais ou menos, está embolado. Depois disso aí, acho que fica impossível para a gente. Mas brigaremos. E temos o Brewster nos indicados a melhor do mês do campeonato. Que maravilha, rapaz. Mas outra maravilha é isso aqui, galera. A conversão do Cornet em meia esquerda funcionou. Então é só apertar triângulo aqui, ó. Tuc. Agora ele é meia esquerda. Beleza? Inclusive, eu posso treinar ele como meia esquerda aqui, ó. Armadura aberto. Mano, vou botar o cara como meia aberto. Tranquilo? 24 semanas de treinamento. Boa, meu filho. Além disso, temos mais alguns candidatos decentes aqui para a nossa base, né? Vamos contratando a rapaziada toda aqui, ó. E aí, cidadãos e cidadoras, olhem esse zagueirão Riley, né? 84, 94 o potencial dele. Está muito da hora. Também tem outros camaradinhos por aqui, 81 a 87, como esse Winkins, o próprio Abiola, né? O Abiola aqui, rapaziada, é questão de tempo até ele começar a jogar no time principal. Só nessa temporada subiu 5 de overall. A gente tem um lateral direito interessante, que ele tem 5 estrelas de perna ruim, 4 de fintas, dedicação no ataque baixo e dedicação na defesa alta. Ele é um cara muito peculiar, velho. Ele é muito, tipo, estranho, manjou. E esse atacante aqui se liga, mano. 4 estrelas de finta, 5 de perna ruim, dedicação no ataque alta, né? Com 17 anos ali, cara. Se ele vingar, fica massa pra caramba. E a gente tá com muita moral com a diretoria, velho, que já cumprimos vários dos objetivos que eles botaram pra gente aqui, sacou? Então, sinceramente, vai dar bom. Em termos dos objetivos deles, né? Claro, pra mim seria melhor se a gente fosse bem na Premier League. Os caras vão de preto, a gente vai de branco. Isso aqui é Copa da Inglaterra, oitavas de final. Então, pra esse jogo a gente tem uma baixa, muito importante. O Osborne aqui, acho que teve um ferimento na panturrilha, um bagulho assim. Não vai poder jogar, na verdade não é importante, porque ele não é titular mesmo, né? Então não faz nenhuma diferença, na verdade. Porém, temos alguns jogadores cansados, né? Olha só, rapaziada, o Benrama não tem condições, né? Tá bem cansadão mesmo. Vai ter que entrar por aqui quem, velho? Eu vou tentar o Lamptey, pra dar uma chance pra ele jogar de meia direita. Que é uma posição que ele joga também, apesar da exclamação ali, né? Ele joga de MD também. E lá na frente, acho que eu vou dar uma chance por Armoser novamente, no lugar do McBurn, que cansou muito. Beleza, rapaziada? Mas o McBurn tem que ficar no banco de todas as formas, velho. Porque talvez a gente precise apelar pra ele no segundo tempo, né? Mas vamos então de Ramsden, O'Connor, Bachan e Smalling. Berg, Fleck e Scherke. Por algum motivo eu adoro falar essa sequência, cara. É muito da hora. Cornet, Lamptey por aqui, olha. A responsa, hein, moleque. Musset e Brewster lá na frente. Vamos no Ultimate, no estádio dos caras lá do Crystal Palace. Beleza, simbora. Estão dizendo aí que o número de likes no vídeo é o número de gols que o Brewster vai fazer na temporada, hein? Não, mas falando sério, rapaziada, quem puder dar aquela força monstra com o like ajuda demais a divulgar o vídeo, a sério, o canal pra mais gente. E também, se você não for inscrito, clica no botão vermelho embaixo do vídeo. Rapidamente você se torna membro da nossa comunidade e acompanha essa série e outras conosco, beleza? Chega mais enquanto os jogadores vão se cumprimentando. Ó, ó o cara tá, né, tá em voga, véi. Então a bola está rolando no Selhurst Park. Se embora aí, galera. Lembrando que isso aqui não tem empate, beleza? É Copa da Inglaterra, quer dizer, tem empate, tem empate, sim. Mas a gente tem que ganhar pra passar pra próxima fase, beleza? Nossa, velho, que par... Caraca, ainda bem que o Ramsey tava ligadaço. O cara, um passe biônico ali, impossível ver, cara. Aquela ali visão de Messi, o cara meteu, pô. Hum, hum, a bola foi entregue. A Paçoquita foi entregue, mas a gente sai jogando. E tem vários caras do... Cara, eles tão com um time muito espaçado na zaga. Tem que aproveitar a velocidade aqui. Vamos, Mucê. Meu garoto, tua chance de brilhar hoje, hein? Chegou. Mucê. Pra botar. Pro segundo post-error. Mais cinco com o Fleck. Fleck chega, cruza, tira a zaga. Mano, o Crystal Palace não tem meio campo, né? É um bloco no ataque e uma defesa. Tem que aproveitar isso aí. Ó o que eu tô falando. Olha, o Fleck corre com liberdade. O Mucê chega. Bota lá no Lepty. Tranquilo, passou bem demais. Tu cruza bem, Lepty? Eu não sei. Mas tenta aí. Chegou, meteu. O Cherk domina. Puxando pra canhotinha. Se mandado aqui. É um golaço que ele manda pra fora. Quando esse cara chegar no overall 80 e pouco, rapaziada, segura ele que ninguém vai parar, velho. E também em algum momento eu vou conseguir botar uma face nele, né? Certeza que em breve aí com o lançamento dos mods, as ferramentas bem certinhas, vem face do Cherk. Podem ter certeza. Antes da série acabar, vem, velho. E do Berg, né? E do Berg, é claro. Tá, pro segundo tempo a moral é que é o seguinte, né? O Mucê aqui, ele é rápido, velho. Então ele não precisa ficar mais parado como o McBurnie. Ele pode ir pras pontas também pra meter o Fuzuê na defesa adversária. E acho que por enquanto é isso aí. Na real, acho que eu pedi pro Cornei apoiar um pouquinho mais também, mano. Vai mais pra frente lá, fi. Galerê, desisti, vem o McBurnie, né? Vem o cara pra resolver pra nós e aí volta com aquela função de ficar um pouquinho mais no centro ali, tranquilo? Não! Nossa, velho. Se tomar um gol agora é praticamente GG, né? Praticamente já é, óbvio. Pô, os caras lesionaram o Cherk, cara. Que absurdo. Vou meter o Schlager por ali e vou ter que meter o Baldock. Que cara, agora tá fazendo falta o Osborne. Vou ter que meter, na real, o Matondo no lugar do Cornet. Pra fechar ali que o Cornet tá morto, véi. Lampton roubou bem demais. Vamos lá. É basicamente um ataque e acaba o jogo. Partiu. Smallen. Chegou. Meteu. Lá. Vamos. Fleck. Buscou o Matondo e acabou de entrar. Velocidade monstruosa. Matondo. Linha de fundo. Meteu. Pro! Meu Deus do céu, cara! Essa foi a melhor defesa da história do FIFA 21 pra mim até aqui. Fora aquela do Ramsdeu com a cabeça. A defesa que o goleiro fez. Mano, foi coisa de outro mundo. O cara fuziou total ali, véi. Mano, se liga nessa forte bomba. O Matondo faz o cruzamento perfeito. Vai chegando ali o Schlager, né, parceiro? O Schlager invadiu a área. Olha o canhotaço, véi. Toma. Pá. Aqui, na real, foi meio em cima do goleiro, né? Mas foi uma defesaça monstra. Eu achei que o jogo ia estar ganhando nesse momento. Eu tava achando que ia ter o famoso replay, igual foi na última fase. Mas aqui é prorrogação, então se embora, né? Boa, Fleck. Vamos, cara. Vamos, cara. Passa todo mundo. Passa todo mundo correndo. Vamos, Fleck. Busca aqui, ó. Boa. Matondo. Esse cara é muito rápido, velho. Contratei ele pra isso. Matondo no meio. Para o Brilson. Chega dominando. Tentando fazer de baixa. Voltou. McBurnie. Gol. De Sheffield. O homem tá on fire novamente, cara. O Barbarrui aproveitou a... Caraca, velho. Olha só que delícia de gol, velho. O cruzamento veio muito bom do Matondo, que entrou muito bem na ponta esquerda. O Brilson tenta fazer. Não consegue a bola sobra no McBurnie. Ligadaço na partida. O Barbarrui, o pirata, chegou ali. E meteu de cabeça. Colocado, né? Foi um gol, tipo, com habilidade... Tipo, com técnica de cabeça. Não foi uma cabeçada qualquer. No cantinho. E o bicho entrou pra decidir e fez o quê, rapaziada? Decidiu, né? McBurnie é isso que ele faz. Ele é matador. 1x0 pro Sheffield. Boa. Se eu tiver mais uma alteração aqui por causa da prorrogação, entra o Vrancic no lugar do Fleck. Maravilha. Pra dar mais uma consistência no campo. O Fleck jogou muito, mas tava morto. Foi nada, hein, juizão. Essa falta foi um roubo, velho. Tem alguém em cima da linha já lá? Já tem. Bateu direto. Caraca, eu achei que tinha entrado, velho. Matondo, vai. Corre, filho. Vamos, Matondo. Vamos, meu filho. Vamos, Matondo, o Crystal Palace aqui, cara. Desde que ele entrou, todas as bolas na ponta, ele deu um drible da vaca e tudo. Mete pra trás. Não era assim que era pra fazer, não. Mas ficou por ali. Cara, o Matondo entrou muito bem, cara. A velocidade dele ali, ninguém consegue parar o brother, velho. Olha o Matondo. Na tabelância. Com o Brewster. Mais um pra ele. Matondo. Se tu parar e tocar pra trás, já era, velho. Já era. Toca pra cá. Pro Brewster. Chegou, dominou. E guardou mais um. Gol do Sheffield United. Brewster, cara. Esse moleque tá absurdo, velho. Cinco gols nos últimos cinco jogos. São onze gols na Premier League. Sei lá mais quantos na Copa da Inglaterra. Eu diria que não dá nem mais pra chamar de promessa, velho. Dá pra chamar já de realidade. O cara domina, virando, batendo. E o Matondo, pra mim, melhor do jogo. Sinceramente, o cara entrou e mudou a partida, cara. Ele criou a jogada dos dois gols, né? Pra ser sincero. Cabe o último lance? Franks meteu mais uma. O lateral direito dos caras ali, o zagueirão sacou. Não sabe mais o que fazer da vida, velho. De tanto que o Matondo já correu pra cima dele. O Matondo, você merece o seu! Isso foi um chute, tá? Serião, serião, isso foi um chute. Eu juro pra vocês. Jogadaça do Lampton acabou. O Sheffield, os Blades eliminam o Palace, cara. Com o craque do jogo, o Matondo, né? Ele entrou, Matondo, o time adversário ali, velho. E a gente tá nas quartas de final da Copa da Inglaterra. É isso, né? É isso. Acho que eu não tô viajando, não. Acho que é isso, mano. E eles deram o melhor do jogo justamente pra ele. Matondo, o Rabi Matondo, né, cara? Tava com o Rabo virado pra lua hoje. Hoje entrou, não deu duas assistências, mas foi como se tivesse sido. Porque no gol do McBurn também foi ele que criou o bagulho todo. O que mais destaca na atuação do time hoje? O Rabudo que entrou matando. Por que o Fleck não jogou mais? Que pergunta é essa, velho? Primeiro, por que tem um traço branco na cabeça do Fleck? Segundo, ele saiu porque ele tava morto. Ele saiu só no final, velho. Que pergunta é essa, mano? Não, e além dessa pergunta, também tem isso aqui, né? Como se o Berg estivesse jogando mal, cara. Inacreditável. Pô, cara, tirado o cheque de ação por quatro semanas. Qual é que é o problema dele? Distensão na coxa, velho. Então tá, um mês de fora. Vai ser o momento do Schlager. Então, estamos nas quartas de final. E olha só, cara. Se a gente der sorte, a gente pode ir longe. Porque o Tottenham já caiu. Tranquilo. Também caiu outro time grande, que é o United. Então, ficou aqui, basicamente, nós. O Liverpool City, que vai matar o Chelsea. Ou o Chelsea mata o City. A gente pode dar sorte no sorteio e ir até final. Por que não? Aliás, pode dar sorte. Não, já deu. Já deu sorte. Próximo jogo contra o Chelsea, rapa. Ah, e só pra mostrar aqui. O Dele Alli tirou o prêmio do Brewster. Altamente injusto. Corneio não quer saber de ficar fora da partida. Vai jogar, vai jogar. Calma, velho. Você vai jogar sim, velho. Só que dá uma olhada no time do Chelsea, né? Havertz, Gnabrys e Eschwerner. Ok. O que eu vou ter que armar aqui, galera? Aquela mesma retranca que ganhou do City. De 2x1, vocês lembram, né? Foi mais ou menos a mesma tática. Só que puxando os meias pra virarem laterais por aqui. E aí voltam os Alas, Baldock e Osborne. Beleza, o Connel baixando. Smalling com o Ramsdale. Berg na volância. O Fleck. Não, o Fleck cansou um pouquinho. Cara, eu acho que eu vou meter o Vranc e o Schlager aqui. É um meio campo bem mexido, mas veremos. Tranquilo? E na frente, McBrewster. Este é o time. E tem que garantir aqui, né? Matondo pro segundo tempo. O cara entrou voando, velho. Gostei muito. Simbora, então, no Ultimate lá na casa do Chelsea. Simbora. Nossa. Cinco gols nos últimos três jogos. Pro Brewster. Belíssimo Stanford Bridge, cara. Pra receber nós aí, né? Na real, a musiquinha do Chelsea vai tocando. Quando a gente chega no estádio, vocês estão ouvindo, velho? Tá tendo isso, né? Alguns times têm essas musiquinhas especiais quando entram no estádio. Massa. Renan. Sempre bom ver ele torcendo nas arquibancadas. Enquanto o Chelsea vem com o Kepa, Aspi, a Serb, Thiago Silva e o Timo. Beleza. Meio campo tem o Kovacic e o Kanté. Na frente, Havertz e Esch, Gnabry. E lá na frente, o Timo Werner. Que meteu três gols na gente na última partida. Vocês lembram bem, né, mano? Simbora aí, tá valendo. Contra o City, eu falei. Dois ataques, dois gols, dois a um. Pra esse jogo contra o Chelsea não será diferente, cara. Mesma coisa, mesmo roteiro, mesmo script. O'Connell, que virada sensacional, velho. Bom demais isso aqui, cara. Schlager. Passou lá o Baldock. Jogadaça, mano. Vamos. Finaliza até. Vai, dá-lhe daí mesmo. Caraca, que chute, hein, mano? Que chute maravilhinho. Osborne aqui. Passou pelo primeiro. Cruza, meu brother. Botou pra área, tira a zaga. Timo Werner meteu na frente. Conseguiu passar, botou. Gol dos malditos aí, velho. Kovacic. Boa. Jogadaça direto o Baldock. Tá muito bem nessa partida. Como principal, válvula de escape. Só não tá acertando os últimos passes ali, rapaziada. Mas tá bem demais. McBurn isolou. Não, bateu em alguém, né? Não dá pra roubar a bola dos caras. Gruda no pé deles. Chegou. Aspilicueta meteu pra trás. Olha, saindo mais um golzinho. Yesh. Impossível roubar a bola desses caras, velho. Impossível. Malditos Yesh. Não sabe nem o que é um estacionamento, velho. Ó. Berg parou. No Schlager. Busca alguém aqui. Assim. McBurn. Vamos. Franks. Abriu bonito. Para o Osborne. Cruza pra trás. Pra quem chega. Olha o golaço. Pra fora, não creio, mano. Eu acho que 2x0 tá um pouco pesado, cara. A gente não jogou tão mal assim, não, velho. Galera, o que eu vou fazer é muito arriscado. É muito arriscado. Mas eu vou meter o Matondo no lugar do Osborne. E fazer o Matondo aqui de meia esquerda. Pra ver se ele repete aquela atuação contra o Crystal Palace. Beleza? Só que deve ficar aquele buraco aqui na lateral esquerda. Eu vou ter que correr riscos. Bolão. Passa. Passa alguém aqui. Vai, Schlager. Bota lá. Botou. Bonito. No meio. Baldock. O McBurn. Já busca o Matondo. Matondo no meio. Para o Brewster. É o Franks. Na real. Entrou o Matondo de canhota. Golaço. Gol. Do Sheffield United. É o primeiro do Franks com a nossa camisa. Não é não, rapaziada? Foi um gol maravilhoso. E o Matondo, mais uma vez. Caraca. Eu tô achando que o Cornei vai dançar. Se o Matondo continuar jogando assim. Um contra-ataque brilhante. Bola no Matondo. Que tá na velocidade monstra lá. Tô sabendo já. O bicho passa. Acha o Franks livre no meio. Achei que era o Brewster, cara. Pelo tipo físico ali. Fuzilando. Cara, para um cara de menos de 70 de overall. Fuzilou muito bem de canhota. Se liga, rapaziada. Né? O Kepa na vida real tá mal. Mas ele tem overall alto aqui no game. Guardou bonito. 2x1. Caraca, que bolão do O'Connell, velho. Pro Brewster. Meteu pro Matondo. Vamos, meu filho. Cara, o Matondo tá demais, velho. Acho que vai sair uma jogada do segundo gol ainda. Vamos matar esse bagulho. Vamos, vai. Brewster. Meteu. É pro Franks. Entrou. Ele chutou bem de canhota. Vai, meu filho. Pegou o Kepa. Olha, cara. A gente venceu 3 seguidas, né? Foi City. Depois foi Burnley e Crystal Palace. Nós perdemos pro Chelsea de cabeça em pé jogando bem. E é o seguinte também. O Matondo, cara, nos deu uma nova alternativa pra jogar. Sinceramente, eu acho que ele pegou a vaga do Cornet até. Tá ligado? Ele jogou muito bem. O Franks foi o melhor do jogo que ele fez o gol pra gente, né? E no time dos caras lá, o melhor em campo foi quem? Kovacic nota 9.4. Que que é isso, rapaz? Cara, sem dar nenhuma assistência. Fez um gol, né? O cara pegou 9.4. Ele não errou nada o jogo inteiro. Olha os números dos caras ali, velho. Do cara, do Kovacic. Não errou nada. Nada. O que você acha que deu errado hoje? Cara, não deu muito errado, não. Vou te falar a real. Esse é o limite do nosso time, né? A gente não vai conseguir ficar enfrentando os grandes e fazer muito melhor que isso. De vez em quando vai ter uma vitóriazinha, né? Mas o empatezinho já sai de bom tamanho. Uma vitória de vez em quando, quem sabe, né? O Chelsea é um time melhor, é óbvio. É só ver o overall dos jogadores, né, repórter? A gente é o único time da Primeira Liga inteira com saldo zero, velho. Ou seja, a gente marcou o mesmo número de gols que a gente levou, né? 37. Schillager veio agradecer. Na real, ele veio falar que ele fica feliz em jogar como ponta direita. Que ponta direita tá maluco, velho? Não te botei de ponta direita nenhuma vez. Nenhuma vez. Né? Loucura isso aqui, cara. E o Corneio, eu falei que ele ia jogar, ele não jogou. Coitado, velho. E, manos, o Mousset terminou o treinamento dele pra virar ponta direita. Eu tenho que apertar um botão pra fazer que isso valha, tá ligado? Que passe a valer. Só que eu não vou fazer isso, não. Porque nesse momento a gente tem jogado sem pontas, né? Se quiser ponta, tem o Benrama e também tem o grandioso comanda de Pweb que joga lá. Né? Não tem jogado muito, mas ele pode jogar lá. Então o Mousset, cara, ele vai ser importante pra ser reserva do ataque. Porque no momento a gente só tem o McBrewster. E fora os dois, o melhorzinho já é o Mousset, tá ligado? Aí tem outros camaradas que são ruinsinhos, tipo o Burke e o próprio Billy Sharp. Sacou? Então eu tenho que manter o Mousset como atacante nesse momento. Por hoje é isso, cidadãos. Foi um episódio aí extraordinário, né, cara? E a gente conseguiu recuperar um pouco o bom futebol. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até o finalzinho. Tamo junto, um grande abraço. Falou! Olha a quantidade de posições que joga o cornei, mano.